A reata percorreu várias ruas e avenidas dos bairros da região sudoeste de Goiânia. Cachoeira Dourada, Três Marias, Eleforte, Moinho dos Ventos, Faisalville. Por onde passavam, os caminhões atraíam a atenção das pessoas. O primeiro balanço geral nos bairros de 2018 será realizado neste sábado, dia 27 de janeiro. E você, se está preocupado com o calor, com o sol forte, com a chuva? Eu vou te deixar despreocupada agora mesmo, porque a edição de número 82 do Balanço Geral nos Bairros vai ser realizada aqui, nessa enorme quadra coberta da Escola Municipal Pedro Xavier Teixeira, aqui no conjunto Cachoeira Dourada. Não se preocupe, pode trazer a família, pode trazer os amigos, convida todo mundo, porque tem espaço de sobra aqui e muita sombra, com conforto, para você curtir a todas as atrações do programa e também, claro, concorrer aos superprêmios. Não se esqueça de trazer os documentos pessoais. Três superprêmios serão sorteados para um único ganhador. Já imaginou mobiliar e reformar a casa e ainda garantir as compras de um ano inteiro? É isso mesmo! O sortudo vai ter direito a um ano de compras grátis no supermercado Tático, mobiliar a casa toda com o caminhão da Novo Mundo. Vai levar um caminhão completo, vai mobiliar sua casa com guarda-roupa, lavadora, geladeira, cama, enfim, vai entrar 2018 com a casa completa, toda reformada nos seus eletrodomésticos, móveis, vai ser fenomenal. E ainda vai levar o presentão da construção da Irmão Soares. A grande vantagem, não precisa comprar para pegar o cupom. Pode ir até as lojas do Irmão Soares, inclusive Trindade, Aparecida, de Goiânia também, pegar o cupom, preencher e trazer aqui no Sábio e concorrer ao presentão da construção. E começar o ônibus já fazendo sua obra, a sua construção. A edição de número 82 do Balanço Geral nos Bairros tem ainda parceria com o Café Rancheiro. Quem for ao evento terá acesso a muitos serviços, como corte e escova de cabelo, limpeza de pele, teste de glicemia e aferição de pressão, brinquedos para a criançada e emissão de carteiras de identidade e passe livre para deficientes. Lembrando que é preciso estar com certidão de nascimento, comprovante de endereço e foto 3x4. Aliás, levar documentos pessoais também é importante para o ganhador dos prêmios se identificar. Então não vai esquecer. O primeiro Balanço Geral nos Bairros de 2018 também vai ter muita música. Ed Brito e Samuel Edu Braga Luca Rabelo E a música gospel do cantor Marcelo Bonifácio. Quem acompanhou a carreata e já sabe o tamanho da festa, não vai perder. O prêmio é sempre bom. Você vai estar lá? Com certeza. Beleza.